O ESPUP é inovação. O ESPUP é saúde pública. O ESPUP é ensino. É ciência. É sociedade. Internacional. É multidisciplinar. O ESPUP é vanguarda no conhecimento. Para mim, o ESPUP é competitividade. É competência. É dinamismo. Dedicação. É excelência. Trabalho de equipa. Amizade. Cooperação. Qualidade. É aprendizagem. Transferência de conhecimento. É crescimento. É muita forte. O ESPUP é sentido de humor. O ESPUP é fantástico. O ESPUP é companheirismo. O ESPUP é uma grande escola de saúde pública. É isso que nós queremos que seja. Um local onde se aprende, onde se inventa, onde se reinventa a ciência e a prática da saúde pública. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um sítio onde percebemos como se preserva a saúde, como se previne a doença, como se organiza a resposta às dificuldades que as pessoas têm. É por isso um local onde se encontram pessoas vindas de muitos outros sítios e até, felizmente hoje em dia já, vindas de muitos outros países. Essa é, para nós, a nossa enorme vantagem e aquilo que fará o nosso futuro. A saúde pública no ESPUP é epidemiologia porque desenvolvemos a investigação que nos permite compreender melhor as causas de diversos problemas de saúde, a forma como esses problemas afetam as populações, assim como a definir estratégias para prevenir e controlar esses problemas. A saúde pública é a nutrição porque estudamos a forma como os hábitos alimentares se formam desde dados precoces. Tentamos perceber como é que eles influenciam a saúde. Com este conhecimento queremos contribuir para as políticas de saúde e com o objetivo último de melhorar a saúde das populações. É biostatística porque desenvolvemos métodos matemáticos e estatísticos na análise de problemas sociais em saúde pública, nomeadamente no planeamento e avaliação de programas. É saúde ambiental, visto que esta é uma área fundamental para avaliar os efeitos da exposição a diferentes fatores na saúde humana. É a saúde ocupacional porque ela é responsável pela proteção e pela promoção da saúde dos trabalhadores, reduzindo o absentismo e aumentando a produtividade das entidades empregadas. É saúde e sociedade onde estudamos as dimensões socioculturais, políticas, éticas e económicas da saúde, da doença e da medicina. Com foco em particular nos determinantes sociais, comportamentais e ambientais da saúde. A saúde pública e os PUP são a administração de saúde e políticas de saúde de acordo com são políticas de saúde mais eficazes. Sem isso andamos a fazer coisas que não são úteis a ninguém e desbaratar os recursos que a comunidade dispõe. É saúde pública oral. Conciliamos os conhecimentos científicos com as necessidades existentes, bem como os condicionalismos, de forma a que serem aplicados a nível de programas de saúde pública oral. Acho que o que diferencia o ISPUP dos outros programas doutorais é a maneira como está estruturado o programa. Acho que o Bachelor não é suficiente. Quando eu venho a este mestre, eu pensei, uau, não sei isso e não sei isso. São coisas novas para mim e acho que isso será ajudado no meu trabalho futuro. Acho que estar neste programa me tem enriquecido imenso e eu o recomendo vivamente. Uma que eu tenho ouvido mais ultimamente cá e eu acho que retrata bastante bem o ISPUP é que aqui se vive e respira ciência. É mesmo verdade. A saúde pública distribui-se por uma enormidade de áreas temáticas. Desde logo, uma das funções mais nobres é a função reservatória. Tem por objetivo a identificação das principais necessidades e prioridades em saúde, com o objetivo que é recentrar os serviços de saúde naquilo que é essencial e tentar influenciar e alterar os determinantes em saúde que estão por detrás dessas prioridades. A saúde pública, no fundo, é como a vida. É nós trabalharmos naquilo que é essencial e não nos desfocarmos. Já perceberam? A saúde pública é, provavelmente, o caminho mais interessante para se perceber a saúde. Com pessoas inteligentes, com pessoas que trabalham muito, com pessoas que querem de facto fazer ciência ao mais elevado nível, será possível de facto perceber tudo isso. Por isso, use o Instituto não só pelo seu lugar nesta parte histórica da cidade, mas pelo seu lugar na nossa história e na história do mundo. A saúde pública, пaibinha 4D, aqui para Portugal, é o seu lugar nesta parte vai dar